Subindo ali, o pavô subindo, e Jesus tocando o coração, rapaz, tu é crente, rapaz, assume teu erro, vai lá e procura. E nessa guerra, eu e Deus ali sozinho, e o medo, e todo mundo que eu vi, esse está vindo ver, esse aqui vai saber, esse aqui foi, viu ali o temor, até que, tá bom, vou subir para o monte, porque é minha responsabilidade subir para o monte e vamos lá, o que acontecer é melhor do que viver nas trevas, viver nas trevas é terrível. E aí eu fui lá, o responsável perguntou, essa é a placa do carro, porque eu consegui identificar o carro e a placa do carro, essa é a placa do carro, porque eu fui ver o carro, o carro estava quase no mesmo lugar e estava amassado mesmo a porta. E aí eu falei assim, qual é a placa do carro? Ele falou de quem era, disse, tá bom, está o departamento. Eu fui lá no departamento da pessoa, disse, eu quero falar contigo. É o seguinte, ontem no Corre Corre, quando eu fui saindo, eu, dando ré, bati na porta do teu carro e machuquei. Aí ele falou, não, foi tu não, menino, isso aí foi um assalto, porque eu estava vindo de Itamaracá, o ladrão veio para mim querendo bater, e eu não parei, ele chutou o carro e ficou, olha. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente fica morrendo de medo, de enfrentar o que a gente tem que enfrentar. Principalmente o nosso relacionamento com Deus, ou o nosso chamamento que Deus fez para nós. A gente não quer. Talvez o povo não quisesse subir ali no monte, talvez Jacó também estava com medo de se encontrar com Isaac. É interessante que é nessa noite aqui, que Jacó começa a orar diante do Senhor e falar assim, eu não vou te largar até que o Senhor se revele para mim. Moisés também subiu ao monte, mesmo dentro daquela situação que o povo tinha cometido algo terrível. Mas Deus se apresentou para Moisés, quem Deus é. E Moisés perguntou, Senhor, se eu achei graça, isso está no... 33. O versículo antes fala assim, no 13. Agora se alcancei, Moisés falando para Deus, se eu alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber neste momento o teu caminho para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. Então, irmãos, mesmo diante do medo que a gente passa, mesmo diante da situação ou de receio de que eu fiz algo de errado, vale a pena a gente ir ao Senhor. Porque o nosso Deus é maravilhoso. No versículo 15, Moisés ainda fala assim, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Versículo 17, o Senhor disse a Moisés, farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Eu conheço você, Moisés, pelo nome. Então, Moisés diz, peço que me mostres a tua glória. E o Senhor respondeu para Moisés, sim, farei passar toda a minha bondade diante de você e proclamarei o nome do Senhor e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E aí, no versículo 6 do capítulo 34, o Senhor passou diante de Moisés e proclamou, o Senhor, o Senhor, Deus compassivo e bondoso. Em outra versão fala assim, Deus compassivo e misericordioso. Se Isaú, diante do clamor de Jacó, amoleceu o coração e, quando encontrou Jacó, o abraçou, muito mais o nosso Deus. Muito mais o seu Deus. Ele é Deus misericordioso. E, sem dúvidas, ser misericordioso é ser generoso, é ter um coração grande. Esse é o nosso Senhor. Que, mesmo diante da grave transgressão do povo de Israel, de ter construído o bezerro de ouro, Deus, em sua infinita misericórdia, não os abandonou. E Deus não nos abandonou. Deus, pelo contrário, renovou a aliança quebrada e reitera o seu amor. Diante disso, a gente tem a disposição de Moisés, no versículo 8. Moisés curvou-se para a terra, adorou o Senhor e disse, Senhor, se agora alcancei favor diante de ti, continua no meio de nós, porque este povo é teimoso. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Então, o seu Deus, quem é Deus? Deus, para você, é esse Deus misericordioso. Deus se importa com você. Deus olha para nós. Deus olha para nós. E tem lá em Provérbios, capítulo 22, 19, fala assim, que a misericórdia nos torna uma pessoa agradável. Lá em Lucas, capítulo 6, 36, fala assim, Sede misericordiosos, como é o vosso Pai. Também fala também que esse Deus tão cheio de misericórdia que se preocupa conosco, Ele mesmo deu o Seu Filho por nós. e quando Cristo veio, ele era cheio de graça e de verdade. Graça também a gente pode aplicar como misericórdia. Misericórdia é como se fosse o sentimento de Deus que Ele manifesta por meio da graça e chega até nós por meio do Seu amor. Deus nos alcançando. Misericórdia também é dar, não o que a pessoa merece, mas o que ela precisa. O que o povo de Israel merecia, o que Jacó merecia. Mas o que é que eles precisavam? O que é que você merece? O que é que eu mereço? Eu sei que, às vezes, a gente é bem cri-cri com os outros e a gente só quer dar para o outro o que o outro merece. Às vezes, a nossa régua, a nossa generosidade não é tão grande. Às vezes, a gente é muito estrito com o outro, a gente é muito... a gente julga muito o outro, a gente cobra muito do outro, porque é a nossa medida. A gente pode ser muito justo e muito correto, mas falta para nós, às vezes, a misericórdia. Porque Deus nunca nos tratou conforme nós merecemos. Imagine só se você acordasse e a misericórdia deixasse de existir. Deixou de existir hoje. A misericórdia é apenas uma ilusão. Foi uma ilusão que alguém falou, uma utopia fora da realidade. Você vai ser tratado pelo que você merece e pelo que você é capaz de produzir. Vou tirar o ar. Só o ar. Vou tirar a brisa. Ou, então, imagine se as pessoas parassem de refletir um pouquinho da glória de Deus. Porque isso é refletir a misericórdia de Deus. Porque isso não é invenção da gente, não. Porque a gente é cruel. Quantas vezes você já se pegou você mesmo julgando outra pessoa sem saber da história completa, mas você já botando seus comentários lá ou nas redes sociais ou pronunciando ou pensando antes mesmo de saber toda a história completa. A gente é cruel dentro de nós. Em várias situações, a gente se torna pessoas cruéis. Imagine se não houvesse a misericórdia. Por isso que lá em Lamentações fala assim, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E é a causa de não sermos consumidos. É essa grande misericórdia de Deus que não dá o que a gente merece, mas o que a gente precisa. Como a gente precisa, diante de Deus, ser grato, agradecer, se humilhar, se esvaziar, abrir nosso coração. Como a gente precisa pedir a Deus que essa misericórdia dele enche o nosso coração para a gente também ser misericordioso como o nosso pai para com as outras pessoas, mesmo que elas não mereçam. Mas não é uma questão de merecer. É uma questão de que elas precisam. porque da maneira como a gente foi tratado, da maneira como Deus trata a gente em sua infinita misericórdia, infinita bondade, a gente precisa ampliar nosso coração. E da nossa casa, também, que às vezes a gente é bem justinho, a gente é bem ali, exercer mais misericórdia, trazer misericórdia para a nossa casa, para o ambiente em que a gente convive. Vamos ler Lucas Deus deu Jesus Cristo para nós, não porque a gente merecia, mas porque a gente precisa. A gente precisa de Jesus Cristo. E Jesus é a maior expressão dessa grande misericórdia, da graça de Deus, do amor de Deus por nós. Porque Deus tem pena de nós, tem dó de nós. E nós somos dignos de pena e de dó. Eu sei que a gente diz, eu não quero que ter pena de mim, fazer por pena de mim, não faça não. Mas a gente precisa. Porque ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus. Ai de nós se não fosse Deus querendo dar-se para nós, dar-se a vida da seu filho. Posso dar uma pausa aqui que eu lembrei de Efésios, tá? Vamos dar uma pausa aqui em Lucas 6, a gente vai voltar já, já. Travou. Se quiser deixar marcado o Lucas, deixe marcado, coloca o dedo aí e vamos para Efésios. Às vezes, irmãos, dá uma... Minha língua trava e olha que eu faço exercício, viu? Para melhorar minha adicção. Vamos lá. Efésios 2, versículo 4. É um versículo assim maravilhoso. Porque o 2 começa falando assim, versículo 1. Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Ai, versículo 4. Mas Deus sendo rico em misericórdia. Vamos ler todo mundo junto isso, porque vale a pena. Versículo 4, versículo 2 de Efésios. Mas... Não, vou deixar isso aí também. Essa versão está boa. Todavia, Deus pôs ser rico em misericórdia. Vamos repetir isso. Deus pôs ser rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou. Ele fez o quê? tocar aqui na tela. Assim, né? Travou. Deleia, um deleizinho. Deus nos a vida com Cristo. Amém? Deus, ele é rico em misericórdia. Ou seja, ele é generoso em misericórdia. Ele não mede esforço em sua misericórdia. Ele nos alcançou com o seu amor e nos deu a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos nas nossas transgressões. Pela graça, nós somos salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus para mostrar nas eras por vir a incomparável riqueza da sua graça ou da sua misericórdia. A incomparável riqueza da sua graça demonstrada na sua bondade para conosco em Cristo Jesus. pois pela graça nós somos salvos. Vamos dizer bem? Pois pela graça nós somos salvos por meio da fé e isso não vem de nós é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, isso não é mérito meu nem é mérito seu mas é a bondade de Deus que nos alcançou. E isso nos faz calar a boca nosso orgulho ficar lá embaixo porque a gente não tem o que se gloriar. Vai se se gloriar de que? Ah, porque você é uma boa pessoa porque você não matou não roubou e você nasceu para matar e roubar? Não há justo nenhum sequer incluir eu e incluir você. Então a gente por mais que a gente queira mostrar que você é bonzinho ser correto ser melhor que os outros estamos no mesmo patamar a gente precisa de Deus e a gente não precisa ter medo de Deus porque Deus em sua bondade em sua misericórdia está aberto querendo nos acolher nos receber o que a gente precisa é se humilhar é permitir a morte tocar em nós é como a sua glória vai aparecer para queimar a gente para colocar a gente no seu devido lugar qual é o nosso devido lugar? Se humilhar diante de Deus reconhecer nosso pecado reconhecer nossas falhas reconhecer que a gente não é perfeito não tem problema a nossa história com Jesus sempre começou isso no momento que a gente reconheceu que a gente era pecador que a gente era falha e vai ser sempre assim então a gente nossas falhas quem tem juízo reconhece suas falhas porque é salvação para nós quanto mais você esconde suas falhas mais Satanás atua em você é mais ficar dentro do quarto escuro onde Satanás toma caminho ali e lhe domina porque os nossos erros nas mãos de Satanás é para nos condenar nos matar nos destruir nos envergonhar ficar amedrontado mas os nossos erros diante de Deus é nos dar ousadia de viver quem Deus é então assim falar do meu reconhecer é maravilhoso eu nunca esqueço daquela situação lá de Apocalipse 12 que Satanás está acusando nos acusa de dia e de noite mas eles venceram pelo sangue pela palavra e pelo testemunho que deram por não amar sua própria alma não amar a si próprio não amar a si próprio é você reconhecer e dizer assim não é verdade Satanás está me acusando porque uma coisa que a gente fica fazendo às vezes quando Satanás vem acusar não foi não eu sou eu não eu sou não não foi eu não eu não sou não isso é pior você não tem solução para você e não tem esperança para você porque você está correto você está justo você está fazendo tudo certo mas no momento que você reconhece que você está errado é Satanás é verdade você está me acusando porque eu fiz isso coitado de tudo não sabe a minha lista de pecado é muito maior do que isso mas saiba que eu vou dar uma palavra de testemunho para você para mim tem salvação porque Jesus morreu por mim mas para você não tem não e eu vou usar o sangue de Jesus Cristo que é capaz de me perdoar todos os pecados e me fazer mais que vencedor então você vence o seu acusador com o que? com a palavra de testemunho que você começa a dar com não amar a si próprio não ficar se defendendo mas se expor mesmo é isso mesmo sou pecador que graça ganhou e tenho sangue de Cristo vai fazer de você mais que vencedor em Jesus Cristo porque a coisa terrível é a gente ficar debaixo de condenação amedrontado a pessoa está olhando para mim porque eu fiz alguma coisa ah é comigo aquilo ali está vindo ali agora vai me pegar agora vai me pegar é terrível você viver debaixo do medo debaixo de acusação era isso que o povo de Israel certamente muitos deles estavam lá depois do remorso dele com medo de Deus pela besteira que eles tinham feito tinham feito besteira mas o nosso Deus é Deus bondoso e misericordioso não é aquele inocento culpado não a gente vai ver ele trata mas saiba que nele você tem esperança e tem salvação porque ele é rico em misericórdia ele é generoso ele é grandioso é muito mais se seu pai e sua mãe é generoso Deus é muito mais o que é ser generoso como um pai e uma mãe antes do filho nascer o que o pai e a mãe faz a gente tem Aline e Rafael que estão aqui vizinho da gente estão preparando o quarto estão preparando as coisas a gente lembra disso que a gente fez com nossos filhos preparou todas as coisas antes mesmo dele fazer qualquer coisa a gente já amou simplesmente a gente decidiu amar simplesmente decidiu ser acolher e dar o nosso melhor independente do que eles fizessem não dependeu dele se a gente como pai tem essa característica imagina imagina Deus não depende de quem corre não depende de quem quer não depende do nosso esforço Deus decidiu fazer isso por nós é a gente se abraçar e querer é a gente querer subir nesse monte e pedir Senhor se tu não fores comigo não tem pra onde vem Senhor comigo é como Jacó lá ali diante de Isaú Senhor não vou te deixar até que tu fales comigo e claro Deus falou e depois mexeu na coxa dele e aí ele ficou manco ou seja a força dele porque é isso que Deus faz também com a nossa força com o nosso orgulho com a nossa glória Deus quebra não tenha medo se Deus abrir a porta lembrando do louvor isso também é Deus o vento forte também é Deus quebrar a coxa também é Deus é Deus fazendo e vale a pena não tenha medo não o que Deus vai fazer na nossa vida e o que Deus está fazendo Deus está fazendo vamos voltar então agora pra pra Lucas né Deus fez tudo isso por nós e hoje nós somos filhos de Deus ele é o nosso pai e aí é Lucas 6 versículo 36 lembrei de você viu José esse versículo aqui essas conversas que a gente tem tido sejam misericordiosos como também é misericordioso o nosso pai ou seja dentro de você existe o DNA do seu pai querendo se manifestar só que a gente vive num mundo em que às vezes as pessoas dizem assim não é essa é besta demais se você exercer misericórdia com os outros fulano tal não merece isso que você está fazendo a questão não é ele a questão é quem eu sou eu sou filho do meu pai e dentro de mim flui misericórdia porque ele me alcançou com a sua misericórdia eu não tenho nada do que me gloriar porque Deus deu a mim não o que eu merecia mas o que eu precisava e essa misericórdia tão rica de Deus encheu eu estou cheio também de misericórdia eu posso ser misericordioso com outros não porque eles merecem mas porque eles estão precisando de misericórdia e aí nos versículos posteriores até falar assim os anteriores é bem interessante porque fala assim se vocês amam aqueles que os amam que recompensa você vão ter porque versículo 32 ainda porque até os pecadores amam aqueles que os amam você não está fazendo nada de extraordinário e nada de mais por 33 se fizerem o bem aos que eles lhes fazem o bem que recompensa terão é muito comum se alguém faz um favor para tu tu faz um favor de volta é mais que um dever social a gente retribuir o carinho do outro tem nada de mais nisso aí você não se acha a gente é muito besta a gente acha que só pelo fato está retribuindo para o outro a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa nada de mais 34 e se emprestam àqueles de quem esperam receber que recompensa terão também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto vocês porém aí aqui que está o desafio dos filhos de Deus que só quem tem esse Deus dentro de si esse DNA divino pode fazer se você explorar isso aí permitir vocês porém amem os seus inimigos façam o bem emprestem sem esperar nada em troca vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Altíssimo pois ele Deus é ter para os ingratos não pense que os ingratos são os outros não tá eu sou ingrato a gente é ingrato vai se a situação a gente é ingrato né sejam misericordiosos como também é misericordioso o pai de vocês aí o 37 fala assim não julguem e vocês não serão julgados não condene e vocês não serão condenados perdoe serão perdoados deem e lhe será dado boa medida prensada sacudida e transbordante será dada a vocês porque com a medida que tiverem medido vocês serão medidos também se a gente é muito estrito com os outros certamente é efeito bumerangue também pra gente se a gente exerce misericórdia é efeito bumerangue também claro a gente não faz isso com a intenção eu vou fazer pra receber mas é perceber quem a gente é a gente é filho desse Deus grandioso dê seu amém você quer dar um amém bem forte aí dê isso você abriu a boca amém dê né a gente esse é o nosso pai essa é a nossa natureza que a gente tem a gente pode viver isso né lá em Colossenses também Paulo fala assim revestivos de profundas misericórdias essa é a nossa antecência porque esse é o nosso pai essa é a nossa história com Deus Deus foi misericordioso conosco e a gente não precisa ter medo dele não né a gente teme a gente respeita a gente honra a Deus porque a gente sabe que Deus é é justo né a gente vai ver também que Deus é é justo é correto mas junto com tudo isso Deus é misericordioso ele é bondoso ele é bondoso pra conosco que a gente possa ter essa disposição que Moisés teve diante de ver Deus em toda sua bondade a gente possa se prostrar diante dele né ou até mesmo na sua casa hoje antes de dormir se prostre diante de Deus tá sim se dobre diante dele Senhor muito obrigado pela tua misericórdia muito obrigado pelo que tu tens feito na minha vida obrigado Senhor porque tu tens feito na minha vida não o que eu mereço mas o que eu preciso tem sido tão tão bom Senhor adore a Deus confesse se entregue rasgue seu coração diante de Deus assim como Moisés no capítulo 34 no versículo 8 e 9 ele falou assim e imediatamente Moisés urvou-se para a terra adorou o Senhor como é importante você fazer isso se dobrar dentro do Senhor tá às vezes se ajoelhar mesmo sabe para assim demonstrar que a gente se quebranta não Débora que a gente está quebrantado dentro do Senhor que a gente reconhece né que Senhor eu sei que eu não sou não sou Senhor não sou tu que és né vale a pena a gente fazer isso se quebrantar dentro do Senhor se humilhar né Senhor se agora alcancei favor dentro de ti continua no meio de nós faça esse clamor dentro do Senhor sabe para o Senhor continuar no meio da sua casa da sua família você nos quebrantar trabalhar em nós queimar a nossa pessoa né aproveita esse momento para a gente diante da da beleza dele que ele se apresenta para nós isso vinha assim essa glória queimar nossa pessoa para que apareça mais dele mais desse Jesus Cristo viva mais por meio de nós e gente se quanto mais isso acontece sabe o que vai acontecer vai ser o que fala em provérbios 19 22 eu achei essa semana esse versículo eu achei tão bonito 19 é na versão NAA fala assim o que torna alguém agradável é a sua misericórdia vou repetir de novo o que torna alguém agradável é a sua misericórdia que Deus sim incha a gente com essa misericórdia porque uma pessoa que não é misericordiosa ela é muito cruel e é muito ruim conviver com pessoa cruel mas é muito agradável conviver com pessoas misericordiosas que o Senhor nos encha com a sua misericórdia transformando expressando a ponto que isso seja nosso vestimento seja nossa expressão seja nossa pessoa essa misericórdia de Deus que o Senhor nos abençoe vamos ficar em pé vamos orar que o Senhor perdoe a nossa iniquidade e o nosso pecado e que nos faça a sua herança Senhor nós estamos aqui para te agradecer pela tua grande misericórdia por tu se revelares para nós um Deus misericordioso a ponto de enviar o teu filho cheio de graça cheio de verdade como amor Senhor nos reconciliou contigo quando nós ainda éramos pecadores Senhor e nós não temos nada que nos gloriar mas de nos esvaziar nos humilhar diante de ti e pedir Senhor que nós queremos expressar como filhos teus a tua glória porque nós somos filhos do Altíssimo Senhor abençoa cada um de nós Senhor amolece o nosso coração quebranta o nosso coração de exigir tanto dos outros de cobrar tanto dos outros Senhor e dar mais misericórdia para as pessoas Senhor de alcançar as pessoas com a beleza de quem tu és um Deus misericordioso perdoa-nos Senhor porque muitas vezes a gente julga as pessoas a gente já dá o veredito da vida das pessoas sem nem mesmo conhecê-las nos perdoa Senhor tu sabes que nosso coração não é de todo puro pode ser